Questão 1. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, condesizamento ou arrastamento de pneus, tem como penalidade Letra A. Multa 10 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra B. Multa 5 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra C. Multa 3 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Letra D. Multa 2 vezes suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, multa 10 vezes, suspensão do dirigir e apreensão do veículo. Esta palavra 10 vezes é que esta multa será multiplicada 10 vezes. Vamos à próxima questão. Questão 2. São consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Letra A, ruas, avenidas e vias internas e pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos e passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra B, estradas e rodovias. Letra D, praias abertas à circulação pública. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra B, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Vamos à próxima questão. Questão 3, é motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Letra A, sem usar lentes corretoras. Letra B, com a validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sob influência de álcool. Letra D, sem possuir documento de habilitação. Letra D, sem possuir documento de habilitação. Questão 4, a placa de regulamentação, que temos a placa, indica que é proibida aos pedestres circulares na via. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser. Letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá nenhum risco. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação deles, pode ocorrer a presença deles na via. Letra D, proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, redobrar a atenção, pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Próxima questão. Questão 5. A marca de canalização que tem, por finalidade, separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, é pintada via na cor. Letra A, branca. Letra B, azul. Letra C, amarela. Letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, amarela. Questão 6. Para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A, aumentar a velocidade. Letra B, olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C, respeitar a preferência. Letra D, diminuir a velocidade e buzinar. Letra C, respeitar a preferência. Questão 7. O socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. Letra C, é fenômeno brusco de multigravidade e tem, como um dos sinais, a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, estado de choque. Questão 8. As inspeções periódicas de emissões de gases nos veículos, automotores e indústrias podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam Letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra C, diminuir o desgaste do motor. Letra D, diminuir a emissão de ozônio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9. A função da caixa de câmbio é Letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D, diminuir o desgaste da embreagem. E, João, a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Questão 10. O cidadão condutor Letra A, não compreende as limitações do outro. Letra B, não abre mão das suas necessidades. Letra B, preserva o meio ambiente. Letra D, não tem responsabilidade nos seus atos. Letra D, não tem responsabilidade nos seus atos. Velocidade compatível com a segurança. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D, usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra. Letra B, transitar em velocidade compatível com a segurança. Questão 12. De acordo com os sinais sonoros abaixo, relacionado, marque a resposta que corresponde à determinação do agente para emparar o veículo. Letra A, um silvo e breve. Letra B, três silvos breves. Letra C, dois silvos breves. E letra D, um silvo longo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, dois silvos breves. Questão 13. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, multa, remoção do veículo, pena grave. Cinco pontos na C e na H. Questão 14. A altura, a carga, a largura e o peso máximo que devem ser obedecido pelo condutor do veículo constam na sinalização vertical de... Letra A, serviços. Letra B, indicação. Letra C, regulamentação. Letra D, advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, regulamentação. Questão 15. As placas de advertência. Destina-se a letra A, identificar as vias. Letra B, advertir os usuários das obrigações e ou restrições no uso das vias. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo na via. Letra D, fornecer ao usuário informações úteis ao seu deslocamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, alertar o usuário da existência e natureza de perigo. e de natureza de perigo na via. Estas são as placas de advertência. São aquelas placas amarelas quadrangulares que ficam nas rodovias. Vamos à próxima questão. Questão 16. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, alinhado em frente. Essa é a forma correta de se passar uma lombada. A alternativa correta é reduzir a velocidade e ultrapassá-la alinhado em frente. Questão 17. Contei o sangramento com gás estéreo sem aplicar pressão direta e chamar o resgate. Letra B, é procedimento adequado em caso de... Letra A, parada respiratória. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Letra C, parada cardíaca. Letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano-veículo-meio ambiente, pode-se afirmar que... Letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande despediço de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados para o desmanche. Letra C, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ato atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Aqui é uma relação que está entre o ser humano, o veículo e o meio ambiente. O ser humano lavando um carro, que é o veículo, provoca um grande desperdício de água, que é o meio ambiente. Letra A, a alternativa correta é a letra. Letra A, a lona de freio. Aqui está falando que é incorreto afirmar. Então, se é incorreto afirmar, a única incorreta aqui é a letra A, lona de freio. Não faz parte do sistema de direção. Já a barra de direção faz parte. Coluna de direção também faz parte. E a caixa ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Próxima questão. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que, no trânsito, letra A, para sobre a faixa de pedestre. Letra B, dirige com o veículo, fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassam. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, evita situações de perigo, não atirando ou depositando objetos na via. Questão 21. O candidato, a obtenção da habilitação de categoria D, deverá preencher os seguintes requisitos. Letra A, ser maior de 21 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. Letra B, somente saber ler e escrever e possuir documentos de identidade. Letra C, ser maior de 21 anos, possuir CNH há pelo menos 2 anos, ou AC há pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. E a letra D, ser maior de 18 anos, saber ler e escrever e possuir a identidade ICPF. CPF. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Se maior de 21 anos, possuir CNH, pelo menos AB, pelo menos 2 anos, ou AC, pelo menos 1 ano, e não ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou ainda ser reincidente em infrações médias nos últimos 12 meses. Questão 22. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações é um órgão colegiado, componente 2. Letra A, Conselho Estadual de Trânsito. Letra B, Conselho Nacional de Trânsito. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. E letra D, Departamento Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, Sistema Nacional de Trânsito. Questão 23. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A, Infração Gravíssima com retenção do veículo. Letra B, Infração Grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Letra D, Infração Leve com retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, Infração Média punida com multa e retenção do veículo. Questão 24. Diante da placa Crianças, você deve seguir em frente. Letra A, Redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Letra B, Após dar uma esmola ou uma bala. Letra C, Ignorando-a. E letra D, Dando sinal de luz. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, Redobrando a tensão e diminuindo a velocidade. Questão 25. Quais das alternativas abaixo é uma sequência formada por placas de advertência, regulamentação e obras, respectivamente? Temos a letra A, essa sequência, a letra B, a letra C e a letra D. A alternativa correta é a letra. A letra A. Primeiro tem uma placa de advertência. Que vem aqui, respectivamente. Primeira advertência. Segundo, regulamentação. Que é esta placa aqui. E terceiro, obras. Questão 26. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo e em uma rodovia, quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno de aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Letra A, Velocidade reduzida, chuva e pneus carecas. Letra B, falta de atenção e pavimentação ruim na pista. Letra C, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra D, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. E a alternativa correta é a letra C, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Isso aqui chama-se fenômeno de aquaplanagem. Isso aqui chama-se fenômeno de aquaplanagem. Então, o excesso de água na pista e os pneus em mau estado também causam também esse fenômeno de aquaplanagem. Este fenômeno também é conhecido como hidroplenagem. Questão 27. Retirar o capacete de um motociclista acidentado pode se causar Letra A, menor possibilidade de complicações. Letra B, confusão mental intensa. Letra C, maior possibilidade de reabilitação. Letra D, lesão da coluna vertebral. Letra D, lesão da coluna vertebral. Questão 28. A origem mais comum da poluição atmosférica é Proveniente de fontes poluidoras. Letra A, fixa apenas. Letra B, somente as móveis. Letra C, as fixas e as móveis. E letra D, nenhuma delas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, as fixas e móveis. Questão 29. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que Letra A, quando o veículo está sem carga, deve-se usar os pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Questão 30. É considerado crime de trânsito. Letra A, dirigir falando ao telefone. Letra B, transitar pela contramão. Letra C, participar de rachas. Letra D, cruzar com o sinal vermelho. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, participar de rachas, é considerado crime de trânsito. Questão 31. A alternativa correta é a letra A, 2 a 4 anos. Questão 32. A placa, aqui temos a placa, informa. Letra A, parada obrigatória. Letra B, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenham a direita. Letra C, proibido estacionar. Letra D, proibido ultrapassar. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, ônibus, caminhões e veículos de grande porte. Mantenham a direita. Veja que, apesar dessa placa, está aqui com o desenho de um caminhão, aqui, nessa questão, nessa placa também, refere-se a ônibus e veículos de grande porte. Questão 33. E a alternativa correta é a letra C, desertificação. Questão 34. Os lubrificantes podem ser, letra A, sólidos e pastosos. Letra B, líquidos e gasosos. Letra C, sólidos, líquidos e pastosos. Letra D, apenas líquidos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sólidos, líquidos e pastosos. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, educação. Questão 36. É proibido ao pedestre, exceto, letra A, cruzar a pista de enrolamento nos viadutos, pontes e túneis. Letra A, B, andar fora da faixa própria, onde exista. Letra C, utilizar-se da via para folguidos, esportes, desfiles e similares. E letra D, cruzar a pista onde for permitido. A alternativa correta é a letra D, cruzar a pista onde for permitido. Veja que a questão fala proibido, é proibido ao pedestre, exceto. É a única que não é proibido, porque a letra A, cruzar a pista de enrolamento nos viadutos e pontes e túneis, é proibido. Andar fora da faixa própria, onde exista, também é proibido também. Utilizar-se da via para folguidos, esportes, desfiles e similares, também é proibido. A única que não é proibido, exceto, é cruzar a pista onde for permitido. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 37, usar o veículo, usar o veículo para arremessar água ou destritos, ou detritos, sobre os pedestres. Constitui infração. Neste caso, o número de pontos registrado no pontuário será de Letra A, 3 pontos Letra B, 4 pontos Letra C, 5 pontos E letra D, 7 pontos Vejam a questão. A alternativa correta é a letra Letra B 4 pontos Este caso aqui é uma infração média 4 pontos na carteira de habilitação Questão 38, o seguro obrigatório pago pelos proprietários de veículos chamado de PIVAT Destina-se a indenizar Letra A, todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito Letra B, somente os motoristas e passageiros envolvidos em acidente de trânsito Letra C, os danos materiais causados aos veículos e suas cargas Letra D, somente os pedestres e ciclistas, que são vítimas de atropelamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Todas as vítimas envolvidas em acidente de trânsito Chama atenção também dessas alternativas que tem a palavra somente A letra B aqui Geralmente essas alternativas já estão erradas Aqui na letra B tem somente Aqui também na letra D tem somente Fique ligado nessas palavras somente Exclusivamente Unicamente Que geralmente ela já por si só já está incorreta Vamos à próxima questão Questão 39, a placa Aqui temos a placa Indica Letra A Letra A Siga em frente ou à direita Letra B Sentido de circulação Na rotatória Letra C Sentido de circulação da via Letra D Vire à esquerda Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra B Sentido de circulação Na rotatória Veja que está fazendo Girando Em rotatória Aqui A seta Vamos à próxima questão Questão 40 Numa via sem pavimentação Você observa a placa De regulamentação A placa é esta O que ela indica Letra A Que é proibido o trânsito de caminhões no local Letra B Que é proibido o trânsito de tratores no local Letra C Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas Para se transitar com segurança no local Letra D Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via Veja Vejam a questão Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa correta é a letra Letra D Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via Música Música Legenda Adriana Zanotto